E a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos lança o aplicativo Eu Creio. A ferramenta fará um mapeamento socioeconômico e cultural das comunidades tradicionais de terreiros do Piauí. Para entendermos melhor como será feito esse trabalho, nós vamos conversar com a Superintendente da Igualdade Racial e Povos Originares, da SASC, Assunção Aguiar. Bom dia, Assunção. Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos os ouvintes que nos veem nesse momento, nos assistem. É um prazer estar com você. Então, Assunção, como é que vai funcionar esse aplicativo e como foi que ele surgiu também? Como foi essa ideia? Bom, começando com o surgimento. É uma demanda antiga dos movimentos sociais, a necessidade de nós nos identificarmos para que nós possamos saber onde estamos e que tipo de política pública nós precisamos também. De forma que a gente já vinha buscando realizar essa ação já há algum tempo e agora a gente conseguiu materializar de fato. A SASC, ela tem uma parceria com os movimentos sociais, a Ampima, a Renafro, o Cenerab, vários grupos. E o mais importante, com a ATI, que foi que elaborou esse aplicativo. E esse aplicativo, ele vai trazer para nós algo que a gente tem há muito tempo, que é essa carência de dados. Então, a gente vai saber quantos terreiros nós temos em Teresina, mas nós vamos saber também quantos somos no estado do Piauí. E como é que isso vai acontecer, nós vamos estar capacitando as pessoas nas regiões para que possam conhecer como acessar o aplicativo. Quem tem um pouco mais de informação vai auxiliando os outros, de forma que a gente possa dar conta de trazer o retrato da população de terreiro do estado do Piauí. Nós precisamos saber quantos terreiros nós temos. E esse é o grande objetivo desse aplicativo. O aplicativo vai trazer mais alguma informação, além de dizer eu existo aqui? Então, que informações ele pode trazer? Ele pode trazer, por exemplo, quantos anos o terreiro tem, quais as políticas públicas. Então, por exemplo, tem um grupo de mulheres, nós temos um grupo de jovens dentro do terreiro, nós temos um grupo de produção. A gente produz o que dentro do terreiro, além de nós vivenciarmos a nossa espiritualidade. Então, esses dados nós precisamos. Porque tem momento que a gente é abordado pelos líderes, pais, mãe de santo, querem saber assim, o que é que vocês têm para o nosso terreiro? O que é que vocês têm para o nosso povo? E essa questão, quando você pergunta, essa resposta precisa ser estar conosco dentro do estado, enquanto ente que ajuda a tirar essa condição invisível e traz essa população para a visibilidade. E política pública, você só constrói ela quando você tem demanda. Então, por enquanto, nós somos uma população ainda quase que invisível no tocante às políticas públicas. Então, esse é o grande objetivo. Nós queremos saber quem somos, mas nós queremos políticas públicas para o povo de terreiro. E a SASC, hoje, chama toda a secretaria. Eu espero muito que possamos contar, porque a gente chamou todo mundo, avisou para todos os secretários e secretárias que nós precisamos deles, porque a promoção da igualdade racial é algo que não dá para ser feito só pela SASC. A superintendência que nós hoje fazemos parte, ela não tem o poder de executar diretamente, mas de articular. E essa disposição para fazer essa articulação, a equipe toda tem. Nós temos o compromisso institucional da companheira Regina, Regina Souza, e também do governador, porque essa não é a pauta inventada agora, não. É uma pauta que na campanha, né, isso foi dialogado junto com todos os líderes, para que agora nós acessássemos as políticas públicas. Associação, a SASC já tem uma ideia de quando esses dados, os primeiros dados, já podem ser divulgados, podem ser analisados? Olha, o nosso objetivo é que nós tenhamos, né, já uma coletiva, um grupo de dados já em setembro. Setembro é o mês estadual da consciência negra. E aí a gente já quer estar dizendo para a sociedade mais ou menos quem somos e aonde estamos. É um tempo razoável, né, porque nós estamos ainda no final de junho. A gente entende que no final de setembro a gente já tem esse material já mais ou menos desenhado. E a outra questão é que no final de novembro, a expectativa que temos é que a gente já possa estar dizendo que estamos finalizando, porque a gente quer catalogar isso, colocar num livro, numa revista, e algo que a população possa, né, para além de ter esses dados virtual, nós precisamos ter ele físico. Porque nem todo mundo acessa a internet. Então a gente quer também trabalhar nessa perspectiva. Então, rapidamente, só para a gente encerrar, o nome do aplicativo, que já pode ser baixado. É, o aplicativo, o aplicativo Eu Creio, né, ele vai estar disponível no site da SASC. E todas as pessoas hoje que estarão conosco no evento, daqui a pouquinho, nove horas, já vai estar também levando com endereço. E na hora que você botar no Google, aplicativo Eu Creio, né, mapeando os terreiros do Piauí, você vai conseguir acessar. Então, é convidar todos os pais e mães que estão nos assistindo nesse momento, irmão de santo, toda a irmandade. E quem não é do Axé e tem interesse, tem responsabilidade de enfrentar o racismo e ser parceiro nosso, esteja lá na SASC, que para nós é uma honra. Associação, muito obrigado, sucesso aí nessa empreitada, nesses novos dados. Eu é que agradeço, mais uma vez, estar aqui com você. Você sabe que eu admiro demais o seu trabalho, sou, assim, do cubrinho do FranCube. E é um prazer estar aqui. Muita Axé para todos do Piauí. É um prazer sempre estar falando de nossas pautas. Axé, Piauí, Axé, todo o povo que estiver nos vendo. Axé, Piauí, Axé.